E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, uma notícia boa para nós. Finalmente saiu o pré-registro do jogo Among the Dead Zone, que é um jogo de sobrevivência zumbi em mundo aberto em uma promessa de 2017, tá galera? Vocês vão acessar o primeiro link da descrição e vão cadastrar aqui seu full name, seu ID da Apple, lembrando que o pré-registro por enquanto está disponível somente para iPhone e barra iOS. Muita gente conhece como iOS e muita gente conhece como celular, que é o iPhone. iOS é o sistema, iPhone é o modelo do celular. Então, você vai especificar aqui também o seu dispositivo, se é iPhone 5S, 6, 6 Plus e tal, e a versão do seu iOS, tá? E vai clicar aqui e já vai estar feito aí o seu pré-registro, lembrando que pode chegar como spam no seu e-mail, então fica de olho, tá galera? O jogo, ele é muito bom e tem um vídeo que eu falei tudo sobre ele, vai estar no cardzinho no final do vídeo, só clicar e já vai direto para você entender como funciona o jogo. E esse jogo, como eu disse, é uma grande promessa aí de 2017. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para mais informações e comenta aí o que você espera desse jogão. Mas é isso galera, tamo junto, valeu.